Querida introdução, onde começamos tudo, é antes, tem o título também que eu falo para você. Muitas pessoas perguntam, e o título? Coloca ou não coloca? Eu te dou a dica, eu acho interessante você colocar, sim, o título. É algo que já vai colocar, assim, uma identidade no seu texto. Minha recomendação, Matheus, falo para você, coloque o título, que vai ficar mais valorizado a sua redação. Função, então, introduzir significa levar para dentro. Conduzimos o leitor para dentro do assunto abordado no decorrer do texto. É preciso que a introdução seja objetiva. Ela pode apresentar-se de várias formas, pergunta, citação, explicação, entre outras que existem. Então, vamos mostrar alguns exemplos para você agora. Apresentar uma pergunta ou uma sequência de perguntas. Olha, você pode iniciar a sua redação fazendo uma pergunta sobre algo relacionado ao tema ou várias perguntas. Mas, por favor, não se esqueça de respondê-las. É obrigatório que você responda todas, pois, nesse texto dissertativo, você precisa criar uma ideia na mente de quem está lendo. Então, não deixe algo em aberto nesse texto. Fez alguma pergunta, não esqueça de respondê-la, está certo? Então, vejamos um exemplo utilizando este método. O tema, leis de trânsito. Nós começamos aqui. É notório que, no Brasil, o número de veículos circulando em estradas, ruas, está cada vez maior. Será que os motoristas conhecem todas as leis de trânsito? Será que eles estão respeitando todas as regras existentes? Está vendo que bacana? Nós colocamos aqui algo que tem evidência, que é o número de veículos circulando em estradas e ruas que está cada vez maior, que está cada vez aumentando. Falamos aqui sobre o tema, leis de trânsito. Será que os motoristas conhecem todas as leis de trânsito? Será que eles estão respeitando? O interessante da pergunta é que nós ganhamos aqui um gancho. O gancho é o quê? Você ter algo para falar que está relacionado à introdução. Então, com essa primeira pergunta, o que eu posso fazer? Respondê-la no próximo parágrafo de desenvolvimento, no caso, o segundo parágrafo do texto. E no terceiro parágrafo do texto, eu posso responder a segunda pergunta. Então, você já vai ter algo a mais para falar e não ficar desconecto o seu texto. Então, é bem interessante você utilizar este método, esta técnica de colocar uma pergunta na introdução. Vejamos aí a próxima técnica. Conceituando algo. Olha, a técnica de conceituar algo na redação é uma das mais usadas em provas. Ela consiste em usar a palavra-chave ou ideia principal do tema e, assim, começar muito bem o seu texto. Então, ela é excelente. Vejamos como utilizá-la. O tema, a importância do esporte. Aqui, a ideia principal, a palavra-chave desse tema é o esporte. Então, vamos conceituar o esporte. O que é o esporte? Então, eu vou explicar. Esporte é o conjunto de atividades físicas que podem ser praticadas em equipe ou individualmente. Estas atividades visam uma melhor qualidade de vida para as pessoas, tanto na área da saúde, como em diversas outras áreas. Por isso, a importância da prática do esporte para todos nós. Olha que bacana utilizar este recurso. Eu disse o que é o esporte. Disse quais são os seus benefícios. Ele dá uma melhor qualidade de vida para quem? Para as pessoas. Tanto na área da saúde, como em diversas outras áreas. Aqui, eu já tenho algo para falar nos próximos parágrafos. Eu vou falar como que é essa melhor qualidade de vida que as pessoas têm. Eu posso falar das pessoas, crianças, adolescentes, adultos. Na área da saúde, como é benéfico o esporte? Quais outras áreas que ele tem os seus benefícios? E falar sempre da importância. Então, aqui talvez seria... Aqui eu coloquei minha tese favorável ao esporte. Então, seria um texto favorável a este tema. Então, aí, mais uma dica para você começar a sua introdução conceituando a ideia principal ou a palavra-chave do tema. Ok? Dados estatísticos. Bom, nesse modelo de introdução, você irá usar dados estatísticos que viu em algum lugar, leu em alguma revista, jornal, internet. É importante que você cite a fonte para que não perca pontos por plágio. Ok? Você viu alguma informação? Então, cite a fonte, como iremos mostrar aqui no nosso exemplo. Tema, o crescimento do número de internautas no Brasil. Começamos, então. Devagar, o Brasil vai propiciando a internet. E segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 83 milhões de brasileiros podem ser considerados internautas. E que nós podemos continuar, olha que bacana, você pode usar duas técnicas aqui. Podemos continuar e terminar com a pergunta. Talvez aqui, 83 milhões de brasileiros podem ser considerados internautas. Quais os benefícios a internet está trazendo para a nossa sociedade? Ou quais malefícios? É importante ter internet? Qual tem que ser o cuidado com a internet? Então, aqui nós podemos terminar com a outra técnica e juntar a técnica de dados com a técnica de pergunta. E que você vê, então, que a gente coloca aqui o dado, né? Que veio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Para o pessoal entender de onde está vindo. E outra dica importante, vocês viram que eu coloquei aqui a sigla IBGE. Ao decorrer do texto, caso eu precise novamente colocar esta sigla, eu não preciso mais explicar o que eu fiz aqui, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, porque eu já expliquei aqui na introdução. Entendido? Se eu já coloquei isso alguma vez, eu posso, à frente, não preciso à frente colocar tão explicadinho como coloquei aqui. Tá bom?